Funciona como um bolo alimentar artificial, aumenta a saciedade precoce, é colocado e retirado através da endoscopia. Você conhece o balão intragástrico? Para os 15 milhões de brasileiros que lutam contra a balança, uma alternativa usada antes de se submeter à cirurgia de redução de estômago é a técnica que introduz um balão de silicone no estômago. Regulado pelo CFM, o balão é indicado para as pessoas super obesas, com índices de massa corporal superior a 50 quilos e em fase pré-operatória. Logo que surgiu o balão, que estava no auge, as mulheres colocando, e eu sempre lutei contra a balança, sempre gordinha, acima do peso, eu optei sim pelo balão, né, na época, uns 4 anos atrás, e na época eu perdi 12 quilos com balão. O sistema de emagrecimento começa com o balão intragástrico, dentro do estômago, de silicone flexível. O balão é inserido temporariamente no estômago, sem cirurgia, e vai criar a sensação de saciedade precoce e prolongada após as refeições. A base para o pontapé inicial da sua perda de peso e melhora de sua autoestima. O balão é um procedimento bom para quem tem disciplina, para quem segue direitinho a ordem médica, né, e na verdade o balão para mim foi bom pelo emagrecimento, mas o meu organismo meio que rejeitou o balão. Embora eu usei o procedimento normal, o prazo dele, são 6 meses, usei direitinho. E aí depois que eu retirei o balão, eu não consegui manter, por indisciplina, eu não fazia mais dieta, eu não fazia academia, né, isso tudo contribui para o insucesso do balão. Apesar de ser um procedimento simples, sem cortes e sem cirurgias, o sistema do balão intragástrico é um tratamento médico de uso temporário para redução de peso em pacientes com sobrepeso ou obesos. E esse foi o primeiro passo, né, porque logo após o balão você também fez a cirurgia de redução de estômago. Isso, eu, após a retirada do balão, como eu não segui as ordens médicas, eu engordei muito, né, e quando eu cheguei a 100 quilos, eu parti para a cirurgia bariátrica. Hoje eu peso 52 quilos, emagreci 48, hoje eu sigo a risca a dieta e atividade física, que é o fundamental para o resultado de uma cirurgia. Hoje eu me sinto bonita, posso não ser, mas eu me sinto bonita, o meu casamento melhorou, a minha desenvoltura melhorou, entendeu? Então, graças a Deus, hoje eu sou outra pessoa.